Hinata Ryuga é a princesa do Byakugan, a reencarnação do poder de Hamura e uma das mulheres mais fortes e importantes dentro do universo de Naruto, mas você se lembra dos melhores momentos dessa mulher maravilhosa por sinal? Vamos ver Ei Nerd Trunks, Peter aqui, felicidade galera, sabe por quê? Porque hoje eu vou falar de uma das personagens cá entre nós, uma das pessoas mais charmosas digamos assim de todos os animes a Hinata, aquele olho da Hinata cara, a Hinata é uma personagem com aquela cor dela parece uma personagem que a gente tem vontade de fazer um carinho nela, é incrível o que o autor conseguiu passar com a Hinata, olha ali atrás, e essa assim, na boa acho que o Naruto ficou muito feliz com o que ele conseguiu, casou na minha opinião com a melhor menina, melhor mulher do anime, da série Naruto, enfim, a Hinata sempre foi uma personagem bastante retraída dentro da obra, e o complicado era que a personalidade dela contribuía pra isso, ela era muito humilde, possuía pouquíssima autoconfiança, o que era refletido até nessa habilidade dela, e fez com que o pai dela, Ryashi Hyuga, achasse que ela não era digna ser herdeira do próprio clã hoje em dia ela mal tem participação, só é lembrada como a esposa do Hokage ou a mãe do Boruto, mas não como a princesa do Hyuga que ela é, então pra que você não pense que ela é só uma dona de casa, bora colocar momentos que você precisa lembrar da Hinata Hyuga, antes de começar eu queria pedir a gentileza de você deixar um like, um joinha, você, se você for aquele cara que não costuma deixar no final, já deixa agora que vai ajudar demais, muito obrigado, vambora! No capítulo 45 do Naruto clássico estava rolando as preliminares do exame Shunin, e mais especificamente né, o finalzinho da luta do Naruto contra o Kiba, Hinata sempre foi muito afim do Naruto geral, sabe disso, não tem dúvida, ela tem sentimentos por ele desde a infância, quando ele né, salvou ela de alguns delinquentes lá que estavam fazendo bullying com ela, enfim, se deu bem né, se conseguiu estar no momento certo né, é um bando de otai fazendo bullying com aquela menina, como é que pode? Desde então Hinata colocou Naruto no pedestal e encarava o cara como fome de admiração por causa da grande determinação que ele tinha, por outro lado o Kiba era um membro do time dele pelo qual a Hyuga já tinha um grande carinho, durante a luta deles a Hinata estava confusa para quem torcer, e quando Naruto venceu, ela entregou para ele uma pomada de cura, ok ela mal conseguiu dizer nada graças à timidez dela, mas ainda foi bastante fofo e mostrou como a Hinata é sim uma boa pessoa, ainda mais no começo do episódio 46, Hinata foi até o Kiba para entregar para ele uma pomada também, mostrando que ela não se preocupou com o Naruto só porque ele era o crushzinho dela, mas sim né, porque ela é uma boa pessoa. No episódio seguinte já houve um momento de superação para Hinata na luta dela contra o Neji, mas na metade desse episódio 46 era do Neji fazendo joguinho psicológico a Hinata, com aquele papo de destino, de que ela nunca devia ter se tornado ninja porque era fraca demais, blá blá blá, que ela devia desistir ali, enfim. Cara, o Neji naquela época era chato pra caramba, a Hinata já tinha uma ultima baixa e o jogo mental dele só acabou em damar com ela, botou ela muito pra baixo. Ela tinha entrado naquele exame shunin pra ver se conseguia mudar, mas o Neji chutou as ideologias dela, botou pra longe. Só que aí o Naruto gritou da plateia dizendo que não era pra ela escutar ele e que ele não era ninguém pra dizer o que ela podia ou não ser, ele já defendia a esposa naquela época, que bonitinha, a luta começou e olha cara, a Hinata tava mandando bem, se você vira o começo da luta a Hinata tava conseguindo sim bater de frente com ele, com o Neji, batendo com o Juken dele cara, desviando, revidando, se defendendo, ela tava andando super bem, e ela tava andando super bem contra o oponente do nível do Neji, e mesmo quando praticamente ela tava derrotada, tendo levado assim um golpe diretamente no coração, ela conseguiu se levantar e surpreender geral, surpreender todo mundo com a determinação. Nunca desistir também é o jeito ninja de ser da Hinata. Na fase final do exame shunin quem enfrentaria o Neji seria o Naruto, mas o nosso protagonista não tava nada confiante, pô também o cara a casca grossa que ele ia enfrentar, ele tava se achando um fracassado, um fraco, e no episódio 59 acabou topando com a Hinata enquanto ia pro estádio no exame, ele desabafou com ela sobre a sensação de incapacidade e de como ele ferrava com tudo, mas a Hinata deu um discurso que fez ele ficar lá em cima. Hinata fala pra ele que é porque ele não é perfeito sendo um gênio que ele vai ganhar, já que ele tá sempre se esforçando pra melhorar, algo que ela encontra inspiração, sendo uma falha e orgulhosa. O discurso foi realmente muito maneira, muito bonito e o Naruto provavelmente só conseguiu ficar determinado pra essa luta e por causa da Hinata. Um momento mais engraçadinho que a maioria das pessoas deu risada, aconteceu inclusive na época, foi lá no começo do Shippuden e que o Naruto tava querendo recrutar pessoas novas pra substituir o Sasuke na equipe, no time 7, e entre essas pessoas ele encontra a Hinata e chama ela pra se juntar a ele. Ei Hinata, não diga nada, só venha comigo e vamos dar o fora daqui. Não diga nada, só venha comigo? E engraçado foi como ela mudou muito de aparência nesses dois anos e meio, o cabelo cresceu, o corpo virou de uma mulher, ela tava uma gata, vamos ser honestos, mas ela continuou a mesma Hinata de sempre, desmaiando quando falasse do Naruto, ah você queria ter um crush que ficasse assim por você também, confessa cara, tu tem uma invejazinha do Naruto, fala. E talvez o momento mais conhecido dela, da Hinata, foi no arco da invasão do Pain em Konoha. É, o Pain chegou em Konoha, meteu um supapo em geral, deixou todo mundo sem ter o que fazer, até o Naruto não tinha o que fazer, tava pregado no chão e pronto pra ser abatido, levado pra Katsuki ter inclusive a bijurra extraída. Mas eis que surge a salvadora dele, Hinata aparece full pistola pra descolar o Pain do seu Naruto-kan. E galera, era claro que a Hinata não tinha chance alguma ali, né, aquele cara tinha destruído toda a vila e derrota todos os ninhos mais poderosos que tinha lá em Konoha. Mas mesmo assim, ela foi a única que teve peito, peito, né, pra pular na frente de um inimigo impossível pra defender o Naruto. E foi naquele momento que ela se declarou pro Naruto, dizendo que ama ele, né, porra cara. Eu nunca chorei no Naruto, mas é que realmente quando eu lembro, me dá uma noção. Mas assim galera, no mangá a Hinata cai só com um golpe, né, no anime a luta é estendida e ela consegue até acertar um golpe no Pain, nem quebrar algumas artes negras que seguravam o Naruto. Quando ela foi perguntada pelo Pain o porquê de não desistir, mesmo sabendo que iria morrer, ela responde, eu não volto atrás com a minha palavra, porque esse é o meu jeito ninja. Uhuhuhu, arrepiou rapaz, que maneiro, foi maneiro. Naruto é um anime muito maneiro, vamos ser honestos, esses momentos mexem com a gente. Pra descontrair desse momento épico e tenso, teve um momento no anime que era tipo uma apresentação de plot, né, do filme Roll to Ninja. Tavam lá os adolescentes, Konor, todos numa mesma casa de banho, olha isso, separados entre homens e mulheres. Lógico, rapaz, que que é isso? Na parte das meninas estavam Hinata, Inu, Sakura e Tenten. Sakura tava tentando tranquilizar a Hinata, que tava claramente muito tímia, porque ela tava pelada, né, no meio de um monte de gente. Sakura disse que a Hinata devia ficar tranquila, porque tava entre as meninas, não tem problema. E quando a Hinata fica tranquila, soltando os peitos, ela rapidamente cruza os braços na frente do corpo de novo, né, dizendo que, por eles serem muito grandes, eles boiavam, o que deixou Sakura com inveja. Por que, cara, né, né, uma é tábua e a outra, bom, deixa eu ficar quieto. Já na guerra, a aliança Shinobi tava tendo dificuldade de lidar com os zetsus brancos, já que eles podiam se transformar em qualquer pessoa que eles tenham roubado o chakra. Quando o Naruto chegou na guerra, todo mundo ficou desconfiado, perguntando se realmente era o Naruto, ou era um zetsu disfarçado. Hinata defendeu ele, dizendo que era realmente ele. Bastava olhar em seus olhos. Ela tava meio triste, porque, né, tinha acabado de ser salva por ele instantes atrás. Só que o Naruto percebeu e disse que ela não devia ficar triste, já que ela tinha salvado ele várias vezes antes, se referindo aos acontecimentos, inclusive, com o Pen, e antes de ele enfrentar o Neji. Um tempo depois, o Jube foi invocado. E aí ferrou tudo pro Naruto, Kilebi, Kakashi e o Gai. Eles estavam prestes a levar uma bijudama na cara e morreria ali com certeza. A não ser que não fossem salvos. Finalmente, chegando ao local da luta, Inu e Hinata conseguem inclinar a bijudama ao usarem uma ótima, inclusive, sincronia e associação. Hinata usou o Byakugan pra localizar exatamente a localização do Obito, e a Inu usou, né, a técnica dela de transferência de corpo e mente nele, conseguindo inclinar a bijudama no último segundo. Elas simplesmente salvaram o mundo ao salvar o Naruto ali. Em certo momento, o Jube resolveu atacar com os palitos de dente gigante e o Naruto tava sem chakra. Olha isso, rapaz, e agora, hein? Então, pra proteger ele, Hinata pula na frente dele, mas o Neji faz o mesmo e morre no lugar dela. Esse também foi um momento muito triste. Naruto, então, fica muito tristão pela morte de um amigo de infância, e o Obito aproveita isso pra brincar com o psicológico dele e fazer ele ir pro lado negro. Se puder, tá aproveitando o momento ali, vamos trazer ele pro nosso lado, é o que ele pensou. E o Naruto tava caindo, tava cedendo ao Obito. A morte do Neji pesou no psicológico de tal forma que ele tava se levantando e pronto pra desistir de tudo, quando... Pã-pã-pã-pã, leva um tapão na cara da Hinata. Ela, galera, mais uma vez motiva o Naruto, mostrando pra ele que ele não tava sozinho e que a vida dele não pertencia mais só a ele, mas sim a todos aqueles que são importantes pra ele. Olha quanta mensagem bonita, galera, vai acompanhando. Ela disse pra ele não voltar atrás com a palavra, porque aquele não era o jeito ninja. Isso motivou o Naruto mais uma vez, e mais uma vez a Hinata salvou o mundo de um perigo iminente. Até o Naruto admite dizendo, é tudo porque você ficou ao meu lado. Ah, rapaz, muito bonitinho. É do Kamaí. Eu sei que é meio pegachoso, mas é bonito pra caramba, né cara, eu gosto muito. Fala aí, admite, é muito maneiro. E como o último momento de destaque na guerra, a Hinata consegue utilizar o Jutsu 8 Trigamas, 64 golpes contra um mini-jubi, se inspirando em Neji e se superando, e ainda usou as palmas dos leões gêmeos pra tirar onda, rapaz, tô quase ficando sem ar. No filme The Last, a Hinata demonstrou as habilidades dela de luta, espancando sem dó as marionetes do Toneri e mostrando o quanto ela evoluiu em luta. No mesmo filme, ela é designada com a missão de destruir a esfera Tenseigan, e ela tinha recebido o chakra de Amor, o irmão do sábio dos Seis Caminhos, pra fazer isso. Infelizmente, né, os ataques dela não eram poderosos o bastante pra destruir a esfera, mas ao culminar o poder dela, né, ao do Naruto, eles conseguem destruir. No fim da luta do Naruto contra Toneri, Hinata mostra ter um lado impiedoso, já que ela arranca os óbitos da irmã dela que estavam sendo usados por ele. O cara gritou muito. E ainda nesse filme teve, é claro, o primeiro beijo dela com o Naruto Ka. Aquilo foi emocionante, eu confesso, aquilo realmente foi emocionante. Quer dizer, né, para as meninas deve ter sido lindo, eu sou mágico, acho que agora eu queria ver sangue, mas foi tão bonitinho, foi bonitinho, eu confesso. Não, mas eu quero sangue! Eu não sei, eu tô indeciso. Sangue! Não! É, não sei. E a gente não pode terminar de outra forma senão com a forma como o anime de Naruto foi encerrado. O casamento de Naruto e Hinata. Cara, é muito bonito. Assim, se você parar para pensar, a gente inspirou muito por esse momento, foi muito bacana ver isso. Depois de passar a vida inteira amando o Naruto, ela finalmente se casa com ele numa cerimônia muito maneira, cara. Cheio de gente, cheio de presentes grandes e malucos, mas muito bonita. A Hinata em si estava uma gata e cara, ela protagonizou o último episódio que foi um dos mais bonitos, emocionantes de todos os animes. Emocionantes com certeza. E tem gente que diz que ela não é importante, aaaaaaah. E essa é a Hinata, nerd. Guarde bem esses momentos e nunca se esqueça da grande personagem que ela é. Mas me diz, tem algum outro personagem que você gostaria de relembrar alguns momentos? Itachi, Gaara, Kakashi. Não importa, cara. É só você deixar nos comentários que eu vou trazer para vocês. Coloca o personagem, quero os momentos desse personagem. Peter, comentem. Eu vou ver o que vocês estão escrevendo, hein, rapaz. Não tenta me enganar não, hein. Obrigado de verdade, nerd, você é casca-grossa. Não esquece o joinha. Se você ainda não é inscrito nesse canal, o que que é isso? Deixa disso, abaixo, clica aqui. Obrigado, com o sininho, hein. A sua inscrição é importante. Você todo dia me escuta falar isso e você tá aí até hoje e não se inscreveu? Que isso, não faz isso não, cara. Se inscreve que vai me ajudar demais. Obrigado de verdade, até a próxima, fui!